Música Gente, hoje eu vim com a Nina e com a Zara, porrinha! A gente veio tomar um café da manhã. Gente, a Zara é muito bonita, menina! Eu sei! Aquela mãe orgulhosa. E nos vídeos não tem como ela não aparecer, né gente? Porque seu Instagram é a coisa mais linda. É o momento que você faz as fotos dela e tem o Instagram dela. Tem o Instagram dela, gente, a Zara da Nina. Eu preciso postar mais, é porque eu cuido de... É muito difícil cuidar de muitos Instagrams. Mas ela arrasa nas fotos, ela é muito fotogênica, faz poses. Você não tem receio que o Instagram dela bombe mais do que o seu? Olha, eu acho que é possível sim. Mas ela é minha filha, entendeu? Eu vou ficar feliz por ela. E eu adoro o Instagram dela porque eu escrevo como se ela estivesse escrevendo. E aí eu respondo os comentários como se ela estivesse escrevendo. É muito gostoso, gente! É muito maravilhoso! E ela tem uma prima super famosa também, que é a Amora. Mais famosa que ela. É, mas ai gente, eu fui conhecer a Amora. Ela é muito fofa! E daí a Fabi, que é sua irmã, estava me contando que às vezes você deixa a Zara lá com ela. É porque a Zara, gente, ela ama ficar com outros cachorros. Porque ela é a cachorra mais sociável que existe. E aí eu deixo lá na casa da Fabi, quando eu vou viajar, enfim. Porque elas ficam juntas e elas ficam brincando o dia inteiro. E tem hora que a Amora não aguenta mais. Porque a Zara é uma bebê e quer brincar, quer brincar, não para. E a Amora já está mais velhinha, né? Então tem hora que a Amora não está com ninguém. E ela não dá sossego, mas ela volta exausta, é ótimo. E qual a atividade que você mais gosta de fazer com a Zara? Olha, eu gosto muito quando ela tem oportunidade de correr e brincar em espaço aberto, assim. Porque eu moro em apartamento. E ela fica correndo lá na sala, dá uma dó, porque é pequeno, né? Então quando eu consigo ir para a casa dos meus pais, que é enorme, tem um quintal enorme. Tem a Sunny e o Snow, que ela corre, brinca, ela rola na grama. Eu fico muito feliz por ela. E para vocês, até a próxima semana com mais um bate-papo fofo. Até lá. Tchau.